Rapaziada, é sério, mano, a Lavinia é muito gata, mano, de verdade, não tem como, ela, mano, é uma das minas mais perfeitas que eu já vi em toda a minha vida, viado. Nossa, tá expandiando, nego. Ah, para, nego, mano, você sabe quando, sei lá, quando você tá ficando com uma mina pra ela, tipo, sei lá, pra você... A minha é a mais linda do mundo. Não, não é a mais linda do mundo, mas... Mas você tá ficando com ela? Eu já dei um beijo nela, fica quieta. Eu tentei dar três, mas eu consegui um. Cala a boca, puxinha, você tentou pegar ela e você já fracassou. Você já zaralhou todo mundo, você já zaralhou todo mundo, mano. Sua chance já passou, eu sei que você não vai desistir, então vem cá, então, começa os jogos, então. Mas vocês tão apostando uma mulher, galera. Não tô apostando ninguém, não tô apostando ninguém. Que começa os jogos é mal de dizer, por exemplo, eu vou tentar ficar com ela, mano, por causa que comigo e com ela já rola já um negócio, tá ligado? Vocês que tão acompanhando toda a série da casa, vocês sabem que tudo que tá acontecendo aqui, que eu já beijei ela já no negócio. Eu sabia que você queria ficar com ela, mas eu sabia que você tava apaixonado, não. Não, não, não é apaixonado, né, porque eu e ela, nós já temos um bagulho já faz muito tempo, mano. Qual que é? E como você quer ficar com ela? O que você vai fazer? Ah, mano, eu vou tentar chamar ela pra cá e vou desenrolar com ela, mano. Desenrolar com ela, faz conta que o celular vai desenrolar com ela. É, eu vou pegar o seu aqui, ó, e tal, vou virar pra cá, entendeu? E eu vou falar assim, é isso aí. Vem cá. Ah, é, é. Não, obviamente não, mas eu não vou conseguir fazer isso aí com vocês, mano. Óbvio que não. É aí, Gabriel, onde eu? Ó. É um pouco que a gente tá morando, pô. Que nem esse Dani. É, mas tá morando, mas é isso. Só que eu já tenho já a história com ele já do Gabriel. Então, ó, faz isso comigo, olha aqui. Se você estiver com um jeitinho na labinha, a labinha vai. Eu sei que ela vai, porque a gente conversa sobre isso. Mas você não pode... Que? Como assim conversa sobre isso? Como assim? Vocês estão falando de mim? Não, a gente falou do geral da casa. Fica quieto. Ah, agora eu vou lá no quarto dela, é agora. Não, eu sei, eu tenho que estruturar, primeiramente. Eu tenho que estruturar isso. Se você fala com ela, se conversa sobre alguma coisa aleatória, sei lá. Mano, mas antes disso também, antes de eu chamar ela pra conversar, vou passar aquele perfuminho. Passar aquele desodorante, tá ligado? E tal, Zé. Cala a boca! Fica quieto. Já foi dois, já. Vai ser hat-trick. Cala a boca, Vitinho. Você quer que eu bata esse aqui? Nego, que sua o quê, viado? Você já fez um vídeo já tentando já, viado. Eu quase... Eu menti vocês, trouxa. Ó a balalaica. Vai deixar isso? Eu tenho dois, ó. Eu jogo em você. Fica quieto também, trouxa. Mas hoje... Hoje, rapaziada. Hoje vai ser o grande dia. Hoje eu vou beijar a labinha. Eu tenho certeza que eu consegui. Será? Por que você não chama ela pra entrar na piscina, amigo? Cala a boca, Natan. Eu vou ali. Ai, tá pega. Eu vou pro papo. Você chama ela aí. Ela se troca toda bonitinha pra você, tá? Exatamente. Por que você acha que eu tenho lá no meu banheiro, lá, passar meu perfume e meus negócios pra eu chamar pra ela? Sai fora. Vou pensar no seu caso, tá, Natan? Calma. Ai, meu Deus. Esse cara aí é muito calado, mano. De verdade. Tem que estar com o rei aqui. Vou passar no meu perfuminho. E o negócio hoje vai dar 100% certo, com certeza. Bom, rapaziada. Vou pegar já meu perfuminho. Já vou, ó... O cheiro do robozinho dois cliques é o cheiro que atrai mulher, né, pai? Esqueça tudo. Vou passar esse desodorante aqui também do punheta. Porque agora é a hora do couro comer, né? Agora é a hora que estamos esperando. Estava esperando faz tempo. Estou forte também, tá ligado? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas shapezinho tem aí. Então bora, velho. Quero nem saber de nada. Desenho de sorte. Eu, na verdade, preciso só que você confie em mim. Tá? Não. Por aqui. Calma. Calma aí. Eu vou trazer o negócio e eu já volto. Calma. Coisa melhor. Coisa melhor. Acabei de ter uma ideia genial, rapaziada. Eu ia gravar lá na sala. Só que como que é um lugar que muita gente usa, tem uns banquinhos ali super românticos ali, entendeu? É do lado de uma obra. É. Mas eu vou usar isso aqui pra vendar ela. E é isso. Eu trouxe um presente. Calma. Não. Nossa. Eu vou vendar você. Nem fez nada. Eu vou vendar você. Pra que, minha? Ó. Vem cá. Vem cá. Se eu cair, eu vou ficar muito brava com você. Relaxa. Só me acompanha. Vai devagar. Vem logo. Relaxa. Ai, papo. Toma aí que eu tô com medo, eu juro. Pode abrir o olho. Senta aqui. Que agora eu vou ter que falar um pouco com você. Olha aqui. Tipo assim. É... Eu acho que... Você me chamou aqui. Você me chamou aqui. Você me chamou lá no quarto. Você é idiota. Não, porque aqui é melhor. Olha a vista que a gente tem. É muito mais pico. Um calor do caramba. Lá eu tava no ar. Não pensei nisso. Mas é bom às vezes sentir o ar da natureza. Então, tipo assim. Você sabe que rola algum negócio com a gente. Amigo, você bate aqui. Não, não é. É mais que amigo. Você sabe que é mais que amigo. Tá ligado. E tipo assim. A única coisa que eu tenho medo é do Gabe. Que eu não conversei com ele nada. Eu cheguei aqui de entrosa. Oxe, mas desde aí doer. Não tem essa. Então, tipo assim. É um negócio a mais pra gente. E é um negócio que eu venho querendo muito. Você sabe que... Sei lá. Desde o primeiro dia que... Mano, você é muito chatinha pra esse negócio de ficar. Você é muito chata. Eu te dei um beijo. Um selinho. E tipo assim. Literalmente. Eu demorei. Levei três tapas na minha cara. Pra isso. Com certeza, ué. Tá achando que é fácil assim? Não, não tô achando que é fácil. Mas... Sei lá. Tipo... Diante disso aqui. Sei lá. Eu queria te dar um selinho. Um beijo. É isso. E tipo assim. Não tem muita demanda pra isso. A gente já tá aqui. Então eu acho que... É o momento perfeito. Gabriel. Gabriel, depois a gente se vira. Tá louco? Por quê? Se prepara. Para? Tá, porra. Sai. Sai fora. Não, não, não. Eu não vou correr. Você é louco? Você não queria ficar comigo? Então agora você vai lutar por mim. Você é louco? Você vai lutar por mim, ué. Você falou. O Paulo vai quebrar. Para. Você vai lutar por mim. Você é louca. Aqui você vai enfrentar ele. Nego, não é o que você tá pensando, piada. Achei que você era meu amigo, parça. De real, viada. Eu sou seu amigo, nego? É, eu tô vendo. Parabéns. Você vai ter metido, né? Nego, olha aqui. De verdade. De coração. Já tem um tempo, já que você sabe, já que eu tô interessado na lavina, tá ligado? E isso é bagulho de amigo? Não é que é bagulho de amigo. Você é ex? Você é namorado? É, então. Primeiramente. Não, calma aí. Calma aí agora. Ele já não tem outra, já? Você é namorado? Eu acho que sim, ué. Ele já não é ex? Passado? Então por que você tá bravo, mano? Porque é bagulho de amigo, né? Você sabe disso. Sabe muito bem disso, parça. Você sabe aquela frase que a gente falou, mano. Mulher é ex amigo, pra nós é homem. E eu tô aqui na primeira vez que você faz isso também, né, viado? E eu não tô... Você ficou lá, Vini. Podia ser qualquer uma, viado. Mas é questão de consideração mesmo. Não, eu sei, nego. Você já veio de introsa, viado. É coisa de consideração, mano. Eu sei que é negócio de consideração, viado. Mas, mano, não tem esse negócio, tá ligado? Eu tô gostando dela, viado. Tá ligado? Eu só vim aqui por causa dela. Eu? Nunca. Eu vim aqui. Pelo amor de Deus, Pablo. Fala a verdade. Eu só vim aqui por causa dela, né, viado? Da próxima vez você chama ela pra sua casa e não tenta aqui encostar do nada. Eu não vou na casa dele nem ferrando. Não, olha aqui, viado. De verdade, mano. Tipo, diante disso, viado, você já tá com outro, né? A gente não pode... Viado, e daí que eu tô com outra, viado? É bagulho de consideração. Você sabe disso, mano. Não é, viado. Agora a gente pode sair pelo menos de casa. Vai tomar seu cu, mano. Vai, viado. Você é louco. Vai se foder, tio. É bagulho de consideração, mano. Vocês sabem muito bem disso, viado. Eu sou amigo, nego. Tamo junto, viado. Amigo, cacete. Viado, não, não. Olha aqui, nego. Não, vamos conversar agora, então, que eu tô disposto a conversar. Eu tô disposto a conversar, nego. Vem cá. Viado, eu não tenho nada pra conversar com você, não, tio. Viado. Tio, aí, por favor. Viado, desculpa, mano. Não, te desculpa, tio. Sai daqui, mano. Olha, não precisa brigar também, né, mano. É, viado. Você tá com certeza. Pelo amor de Deus, gente. Mas você falou merda, tio. Que, tio. Você é louco, viado. Para, nego. Vamos. 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 Vai se fuder, tá, né? Olha, ó, Gabe. Aí, ó, pega os telhados. Tá. Uh, mano. É que você fez aquele pedido. Olha, minha perna, mano. Deixa eu pular. Ó, mano. Você mereceu também. Eu mereci. Mereci. Mano. Eu sei lá. Eu acho que... O Gabe tá muito bravo comigo, mas... Mesmo assim, eu tô muito feliz por causa... O quê? Não. Vem aqui. Isso aqui é por você também? Eu não sei se você tá tentado correr, tá? Só pra te deixar claro. Você não quer vir aqui não, também? Não, eu quero. Mas é isso, gente. Tipo, eu tô feliz porque eu consegui dar um beijo na Lavínia e eu não vou desistir dela. E nunca. Então, eu acho que é só o começo. Eu tenho aqui. Eu tenho kudos. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Legenda Adriana Zanotto